Olá pessoal, bom dia! Cascavel, Paraná, Brasil, um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, vai começar oficialmente amanhã o Show Rural 2018. Nós estamos no estande da M.A. Máquinas, que é a John Deere, para praticamente boa parte do estado do Paraná, e hoje o programa vai ser produzido daqui. Durante o programa, você vai conhecer mais sobre os equipamentos, as tecnologias desenvolvidas pela John Deere e distribuídas nas revendedoras da M.A. Máquinas. São mais de 11 lojas na região oeste e sudoeste e até algumas na região noroeste do estado do Paraná. Mas tem muito mais informação também. No programa de hoje, vamos falar de plantações de banana no Brasil e no mundo, que enfrentam problemas por causa de um fungo que provoca manchas escuras nas folhas. Preço da soja, será que vai cair nas próximas semanas, hein? Especialistas afirmam que sim, e o problema é o custo do frete. Estudantes desenvolvem um projeto de clonagem e melhoramento genético de mudas de eucalipto. Tem a previsão do tempo, as cotações agrícolas, que você pode saber se vai vender amanhã, vai comprar, o que vai acontecer, os destaques, todos os detalhes a partir de agora no Taroba Rural. Bom dia, bem-vindos! A reportagem que abre o programa de hoje é sobre o preço da soja. Será que vai baixar nas próximas semanas? Isso porque as colheitadeiras estão assim, ó, com as plataformas baixadas, máquinas desligadas, só por enquanto, tá? Daqui mais ou menos uns 10 dias, duas semanas ou até mais, um pouquinho mais, aí sim, as máquinas vão estar todo vapor no campo para começar a colheita da safra da soja, que deve ser muito boa, se Deus quiser. E os preços, hein? Será que vão acompanhar? Será que vão baixar? A nossa equipe foi conversar com um analista, um especialista no assunto, para saber mais detalhes sobre isso. Segundo o Deral, a área de soja acolhida no Paraná gira em torno de 1% por enquanto. Daqui a três semanas, aproximadamente, quando os grãos começarem a sair do campo com mais intensidade, sim, o preço pago ao produtor pela saca da soja deverá diminuir. E segundo os economistas, o frete é quem vai influenciar nisso. Valores de frete, que em dezembro e janeiro estavam entre 5,5 e 50 por saca, aqui do oeste do Paraná para o porto de Paranaguá, começam a subir nesse período, e podem chegar entre R$ 7,00 e R$ 8,00 por saca. A formação do preço internacional para o presente, como para dois ou três meses para frente, é mais ou menos igual. Então, a elevação do custo do frete com a chegada da nova safra, grande volume para ser transportado, é o primeiro impacto que se dá sobre o preço, de forma negativa, pela elevação do frete. Agora, olhando para frente, o que vai ser importante ainda? Clima na América do Sul, Brasil e Argentina sobretudo. E eu destacaria o problema da Argentina, que a parte sul da Argentina, uma região produtora muito forte, vem enfrentando sérios problemas de chuva, falta de chuvas. No mais, no Brasil, é o excesso de chuva que vem alongando o ciclo e vem atrasando, inclusive, a chegada do produto ao mercado. Mas, é um ponto de observação. E o segundo, e muito importante, é a taxa cambial. Um ano de eleição, ano que precisaria ser feita reformas, que não foram feitas no ano passado, então, pode vir para a formação da taxa de câmbio, essas pressões políticas e, portanto, econômicas, e nós temos um ano de muita volatilidade no câmbio, que também deverá trazer oportunidades melhores na formação do preço da soja. De Cascavel, Carlos Turmina, para o Tarobá Rural. A soja em Cascavel, em Londrina, fechou a semana a R$ 61,50 a saca, em Pato Branco, R$ 63,00. O milho em Cascavel, em Londrina, R$ 23,00, em Laranjeiras do Sul, R$ 25,50. O trigo em Cascavel, R$ 35,50 a saca, R$ 34,50 em Londrina e R$ 31,00 em Curitiba. Capacete na cabeça agora, dando sequência no Tarobá Rural, porque eu estou em uma indústria, uma indústria de gases medicinais e também industriais. É a Oxi-Iguaçu, uma das maiores indústrias deste setor do Brasil e também da América Latina. É em Cascavel. Você que vem para o show rural, fica na BR-277, saída para Curitiba, bem do ladinho do autódromo de Cascavel. Pode visitar a empresa também. O Juarez conversou conosco e ele é que vai falar mais sobre essa empresa que tem 23 anos, que foi fundada em Cascavel. Estamos há 23 anos. Hoje já estamos se destacando em alguns estados também que atuamos. E aqui no processo de envase, envasamos aqui também para alguns distribuidores e atacar no varejo. Nós trabalhamos na área agrícola, a gente tem também, fornece algumas empresas que fabricam e implementam agrícola. Por exemplo, tem fabricantes que utilizam nosso produto para processo de solda. E também na área de nitrogênio líquido, para os produtores, para armazenamento, conservação do sêmen. Então, o nitrogênio líquido se faz presente. Nós atuamos também no setor de bebidas, de oxicarbona, que é para carbonação, bebidas, cerveja, shopping. Tem vários setores que a gente atua. A importância de ter um engenheiro responsável é para a validação dos processos de envase, poder garantir a qualidade do serviço e as medições corretas para validar o processo. Para conquistar tudo o que se deseja, é preciso dedicação e muito trabalho. Além de um incentivo financeiro para dar o pontapé inicial ao alcance dos sonhos. Os irmãos Gilmar e Luiz Antônio Menegate sempre acreditaram que era possível construir um empreendimento para a família. Hoje, com o sonho realizado, os cooperados da Cressol trabalham com a avicultura na produção de frangos em Boa Esperança do Iguaçu. O setor avícola tem crescido de forma acelerada e investir para alavancar a produção é essencial para se manter competitivo no mercado. Gilmar e Luiz Antônio expandiram e atualmente produzem cerca de 207 mil frangos por lote, chegando a nove lotes por ano. Nós sempre tínhamos o sonho de fazer um aviário. Daí nós pedíamos para os veterinários nunca dar. Daí veio um mioto, que era um outro veterinário, e disse, não, pode fazer. Daí nós começamos a fazer com 50 metros, daí depois foi, foi. Para nós a Cressol foi uma mãe, né? Porque chegou, que nem o Silvio, chegou aqui e falou para nós, que era para nós dar início dos papéis, que ia ter a verba para nós fazer esses aviários. Quando eu precisei, foram de mão boa, de dar, ajudar, nunca disseram não para mim. A Cressol oferece a oportunidade que você precisa para realizar o seu sonho. Conheça nossas facilidades e seja um sócio. Produtores de banana no Brasil, principalmente na região do Distrito Federal, estão bastante preocupados com o fungo que tem atacado as lavouras. Ele faz uma mancha escura nas folhas e evita com que a fotossíntese seja feita de maneira correta. Isso prejudica, em alguns casos, até 100% da produtividade. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de maior produtor de bananas do mundo, com 7 milhões de toneladas por ano, que gera uma receita de 14 bilhões de reais. Mas o clima preocupa os produtores. O calor e a umidade propiciam a ocorrência da cigatoca negra, uma das principais doenças que provocam grandes prejuízos na produção de banana. O fungo ataca as folhas, gerando enormes manchas escuras que inibem a fotossíntese. Assim, a planta deixa de produzir os frutos. O fungo que ataca as plantas não é prejudicial à saúde das pessoas, mas as bananas ficam menores, com qualidade inferior. E em muitos casos, as bananeiras não conseguem mais produzir. E para combater a doença, a aplicação de fungicidas chega a aumentar 25%. O Distrito Federal possui 265 produtores de banana, com uma produção de 6.600 toneladas. Garantir esse atestado de qualidade sanitária permite que os frutos sejam comercializados em todo o país. Dando sequência ao Taroba Rural, nós estamos, seguimos aqui no estande da M.A. Máquinas, que é representante da John Deere, para boa parte do estado do Paraná. E agora nós vamos falar da série S. Essa série você já conheceu aqui no nosso programa, porque ainda, quando foi lançado, há cerca de um ano, nós falamos da importância dessa série. E hoje eu estou aqui no estande, no Show Rural, vou conversar com o Mauro. Mauro vai explicar para nós, é, essa série, ela foi lançada baseada no pedido dos produtores. Ninguém melhor do que os produtores para dizer o que eles querem trabalhar, né? Com certeza. O produtor hoje, ele conhece a demanda que tem, né? E a John Deere, ouvindo todo esse clamor por uma máquina de rotor menor, acabou fazendo o lançamento das S-400. Nós temos hoje dois modelos, a S-430 e a S-440. E essa máquina é a máquina que veio atender, especificamente, o público de pequenos e médios produtores, que plantam aí de 40 até 130 alqueires na nossa região. É uma máquina acessível, não está fora do valor de mercado e entrega uma produção fantástica no campo. A cabine dela também tem um conforto extraordinário para o homem do campo poder fazer a colheita com tranquilidade e sem ficar passando aquele calorão também, né? O perfil do cliente que compra essa máquina, geralmente, é um cliente que ele mesmo opera a máquina. E a John Deere também pensou no conforto do operador. Quando é época de colheita, o cliente não tem horário. Ele começa a colher cedinho e vai até onde consegue ir com a máquina. E por isso, precisa ter uma cabine confortável que consiga dar toda uma assistência para ele, uma ergonomia e que chegue no final do dia também e ele consiga chegar em casa aí bem descansado. Obrigado, Mauro, pelas tuas informações. Você que está vendo o nosso programa agora, quer conhecer um pouco mais sobre essa série, quer conhecer um pouco mais sobre os produtos da John Deere através da MA Máquinas em Cascavel e também em toda a região, é só vir para o Show Rural. É nesta segunda-feira que começa o Show Rural em Cascavel. Vem até o Centro Tecnológico e você vai conhecer um pouco mais. Pode pedir para conversar com os atendentes. O pessoal daqui, com certeza, vai te atender com muito carinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o Show Rural e mais notícias aqui do estande da John Deere MA Máquinas no Show Rural 2018.